Estivemos hoje na Embaixada da Bolívia e agora recebemos aqui na Câmara dos Deputados parlamentares do Partido dos Trabalhadores, do PDT, do PSB, da Rede, do PSOL, nós, do PCdoB, da liderança da minoria, da liderança da oposição, recebemos o embaixador da Bolívia, José Kim Franco, que veio até a Câmara ao nosso convite para nos relatar a situação da Bolívia neste momento e também para que nós pudéssemos manifestar a nossa solidariedade ao presidente E.F. Morales, ao povo boliviano e denunciarmos para o Brasil e para a comunidade internacional o golpe de Estado que está acontecendo neste momento na Bolívia. Então, quero deixar à disposição de vocês o embaixador José Kim para que ele possa fazer uma manifestação e poder fazer esse contato com vocês. Muito obrigado, embaixador, mais uma vez. A palavra está à sua disposição. Boa tarde a todas e a todos. Quero agradecer às lideranças da oposição aqui na Câmara que hoje me receberam e expressaram a solidariedade de seus partidos, de suas organizações, para com o povo boliviano, para com o presidente E.F. Morales. Eu quero aproveitar também para fazer a denúncia desse golpe que foi construído já antes das eleições. Foi organizado e programado e foi estruturado finalmente especialmente pela extrema direita do nosso país, que é uma direita muito conservadora, violenta, racista e que está agora fazendo perseguição das lideranças do nosso partido, mas e perseguição dos deputados, senadores do oficialismo. E quero agradecer também as múltiplas manifestações de solidariedade recebidas na embaixada ontem, hoje e hoje aqui nessa reunião com as lideranças dos partidos que o deputado Pimenta mencionou. O deputado Pimenta me convidou e eu fico muito grato com ele por isso e com todos aqueles que se solidarizam com a luta de um povo que só estava lutando pela sua soberania, pela igualdade, pela vida digna de seus cidadãos. Muito obrigado. Embaixador, o senhor tem muito contato com o Itamaraty, o ministro Ernesto. Que tipo de conversa sobre situação política na Bolívia o senhor tem com o governo brasileiro? Ainda não nos contactamos, não tive a oportunidade. Embaixador, agora que teve essa troca do governo boliviano, o senhor está chamando de golpe, o senhor continua hoje, o senhor ainda é oficialmente embaixador da Bolívia? Sim, sim, eu continuo. E isso vai continuar dessa forma, porque o senhor está dizendo que foi um golpe. O governo em La Paz vai trocar o senhor? Tem governo. Não, tem governo, tem governo, tem governo. Eu me pergunto se já houve alguma alteração nas representações diplomáticas da Bolívia. Não, 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 não temos, não temos algumas renúncias de alguns embaixadores que, em solidariedade com o presidente Evo Morales, também apresentaram a renúncia, mas também temos algumas outras tarefas a cumprir, por isso eu não renunciei, mas eu vou renunciar em algum momento também. O senhor tem falado com o presidente Evo Morales? Ultimamente não, mas temos falado com o ministro de Relações Exteriores da Bolívia, com um seguimento permanente, e estamos fazendo a denúncia do golpe permanentemente. Muito obrigado, pessoal. O senhor está fazendo em outros países também? Muito obrigado. O que o senhor está fazendo aqui está sendo feito em outros países? Sim, correto. Muito obrigado, pessoal. Bem, você acabou de acompanhar aí a coletiva de imprensa do embaixador da Bolívia aqui no Brasil, ele acabou de anunciar que em breve deve renunciar ao seu mandato. Você está vendo aqui, ele está rodeado de jornalistas, apesar de oficialmente a coletiva já ter finalizado, né? Obviamente os jornalistas não vão finalizar exatamente quando eles querem, vamos ver. Ainda não. Nós estamos esperando como terminam os acontecimentos na Bolívia para, então, fazer aí um relacionamento com o governo brasileiro, na luz dos resultados finales desses acontecimentos. O que é que surgiu para dizer para os grupos que falam em fraude eleitoral? Embaixador? Não comprovaram nunca, não demonstraram nunca. E se vocês olham no informe da OEA, não tem a palavra fraude, não tem a palavra manipulação da votação. Não falam, falam de irregularidades, mas não de fraude. Muito obrigado, pessoal. Vamos hoje. Olá, pessoal. Agora a conexão acho que nos ajudou. Agora há pouco fomos derrubados pela conexão da internet. Eu sou o Eric Mota, jornalista aqui do Congresso Sem Foco. Eu iria explicar agora há pouco sobre o que aconteceu ali no Salão Verde. Depois o embaixador da Bolívia veio até aqui a Câmara dos Deputados reunir com líderes da oposição, do PT, da minoria, para falar um pouco sobre a situação da Bolívia. Bem, ele, o embaixador, classificou, como vocês puderam acompanhar, como golpe, porém muitas pessoas estão classificando apenas como renúncia mesmo. Pois, vale lembrar sempre que o ex-presidente da Bolívia, Ivo Morales, ele é suspeito de ter fraudado as eleições. Vamos lá, gente. A Bolívia, ela proibiu em determinado momento, em 2009, a reeleição, mas o Ivo Morales, desde então, vem conseguindo ali, através de recursos judiciais ali, no equivalente ao STF deles, conseguir se candidatar e vem vencendo a eleição sucessivamente. Acontece que a OEA, nesse último domingo, emitiu um relatório onde afirmou de que houve, sim, fraude nas eleições bolivianas. Então, a partir desse momento, e também tem o outro lado sempre, com a pressão do exército boliviano, com os ataques às casas de familiares e líderes opositores, líderes governistas, líderes aliados a Ivo Morales, diante de tudo isso, foi que o Ivo Morales veio a renunciar. Portanto, hoje, o embaixador veio aqui na Câmara dos Deputados, vocês acabaram de acompanhar a coletiva ali no Salão Verde, onde ele afirmou que ele também irá renunciar e que esse movimento de dar coletiva nos poderes legislativos dos outros países e com a consequente renúncia do seu cargo irá acontecer em outros países também. O Congresso em Foco está acompanhando toda essa situação na Bolívia, não apenas na Bolívia, também a situação dos Tires, situação da Argentina que acabou de ter eleição, do Peru, enfim, você pode ficar por dentro de tudo que acontece na democracia na América Latina, que atravessa sempre do Congresso em Foco. Eu quero lembrar vocês que o jornalismo do Congresso em Foco é um jornalismo independente e de qualidade, você pode colaborar, ser um fiador desse jornalismo independente, colaborando sempre com a nossa campanha do Catarse, catarse.com.br, Congresso em Foco, entre lá, colabore com a nossa campanha do Catarse. Nós voltaremos aqui no Facebook, no Twitter, no YouTube, no Instagram, em todas as nossas redes sociais a qualquer momento, conforme tivermos novidade, não apenas na Bolívia. Vale lembrar que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acabou de declarar hoje de que ele é favorável, de que ele pode vir sim a declarar uma nova constituinte. Esse movimento vem crescendo, você acompanha em primeira mão do Congresso em Foco há umas duas semanas, matéria da Marina Barbosa avisando que os deputados e senadores estavam sim já discutindo uma nova constituinte e hoje o presidente do Senado falou que essa nova constituinte pode mesmo acontecer. Eu estava acompanhando a sessão que fala sobre o pacote da prisão em segunda instância aqui na CCJ, aqui do lado. Estão os plenários ao lado só para fazer essa transmissão para vocês. E foi citado essa questão da constituinte ao menos duas vezes no tempo que eu estava ali. Portanto, essa é uma possibilidade também que pode vir a incendiar um pouco aqui o Congresso Nacional. Conversamos agora há pouco com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele cedeu uma coletiva, conversou com jornalistas e ele se mostrou o contrário a uma nova constituinte. Falou que isso pode vir a trazer mais lenha na fogueira, falando o alfabeto popular aí. Ele trazer mais lenha da fogueira pode trazer mais dificuldades para os plenários, porém que ele respeita a opinião do Davi Alcolumbre. Portanto, ele é a contrário, mas respeito, então nós ainda não sabemos direito a essa nova constituinte qual força que isso pode vir a ter. Voltaremos a qualquer momento aqui no site Congresso em Foco. Fique de olho que nós estamos aqui sempre cobrindo, trazendo a melhor cobertura da democracia. Até já.